Música 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 Vamos lá. 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 Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Vai se relaxa. Tio Piu não tem mais uma faixa. Meti na caixa Da o doze e relaxa Espaço passando na porta que eu guardei para você Espaço passando na porta que eu guardei E aí 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 É ver, magoar, mesmo que não deem nada É ver, mesmo que não deem nada É ver, mesmo que não deem nada É ver, magoar, mesmo que não deem nada É ver, mesmo que não deem nada É ver, mesmo que não deem nada